O dinheiro pode não comprar o verdadeiro amor, mas com toda certeza pode arrematar o papel em que ele está escrito. Toda essa filosofia para falar sobre o leilão do contrato de casamento entre Napoleão Bonaparte e Josefina de Borranais. No último domingo em Paris, na França, aconteceu o leilão do documento datado de 8 de março de 1796. O documento revela que o casal mentiu sobre a idade para cobrir o fato de Josefina ter mais 6 anos do que o marido. O contrato também estipula que nenhum dos dois será responsável pelas dívidas e hipotecas do outro. Além de não ter nenhuma propriedade em comum, o documento está perfeitamente preservado com cada artigo visível do século XVIII. Os auditores da casa de leilão haviam estimado que o documento seria arrematado entre 80 e 100 mil euros. Lentando, o valor superou qualquer expectativa, 437.500 euros, ou seja, 1.337.220 reais. Em 2013, a Casa Alcenar leilou o anel de noivado que Napoleão deu a Josefina. A peça foi arrematada por mais de 700 mil euros.